Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu, seu, nosso fofoca aí! Depois de um final de semana agitado, que eu sei que teve festa no sofá da tia... É! Não? No meu sofá? É! Não, no meu sofá não teve festa, não! Teve na cozinha? Teve, eu fiz umas lives ao vivo, gravei umas coisas, fiz festa com a turma na varanda, mas no sofá, né? O sofá tem só... Festas virtuais. Isso, virtuais. A tia teve um fim de semana tão agitado, tão agitado, gente, que não deu tempo nem dela trocar de roupa da vinheta pra começar o programa, né, tia? Eu pulei da vinheta pra cá. E você, Gabi, se desversiu, fez festa virtual? Sim, festa virtual no plantão, gente, trabalhei horrores. Também fiz festa virtual, gente, espero que você aí se prepare pra uma festa virtual e televisiva com a gente pelos próximos minutos, pela próxima hora, porque hoje temos muita treta e a gente vai começar falando o quê? De um famoso cantor, gente, que tá acusado de dar calotes, mas não é só um não. De ontem pra hoje apareceram dois calotes dele, e todos meio no mesmo valor, assim, de vários milhares de reais. Eu fiquei passado. Mas o Tutu também vai deixar você passado, porque ele tá em casa aí, se cuidando e trazendo fofoca pra gente. Me conta o que é que você tem hoje, Tutu? Fala, Heitor! Boa tarde, fofoca aí. Boa tarde, Fefito. Boa tarde, tia. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde também pro pessoal de casa que acompanha o nosso programa. Hoje temos um mistério a solucionar até o fim deste programa. O mistério é quem pode ser, quem será, será que existe a namorada de Roberto Carlos? Será que tá acontecendo alguma coisa ali na vida amorosa de Roberto? Eu acho que quem tem pista dessa história toda, provavelmente, é a tia. Mas, enfim, daqui a pouco a gente tenta desvendar esse mistério até o fim do programa. Outro mistério que eu tenho que desvendar aqui é quem não segue a gente nas redes sociais, vai? Segue a gente lá? Custa nada. Só colocar arroba fofoca aí TV no Instagram e no Twitter para seguir as nossas redes. Vai lá, deixa sua curtida, deixa seu comentário, dê sua opinião, falando dos assuntos que estamos abordando no programa de hoje. Dito isso, também tenho que lembrar que nós temos um canal no YouTube, só você colocar fofoca aí no YouTube, ver o nosso canal, se inscrever no nosso canal, porque lá você tem o conteúdo completinho de todos os programas. Agora sim, quero saber quais são as outras fofocas, os outros mistérios que vamos comentar no programa de hoje. Ai, meu querido Heitor, temos vários mistérios. Vamos falar sobre a vida amorosa dos famosos, que anda bem agitada. Que tal o tal de casa separa, casa separa, casa separa, que eu comento aqui. Né, Berliner? É isso aí, tia, a gente também ouviu falar aí de uma famosa que já fez de tudo um pouco nessa vida, gente. Pensa numa coisa na área artística, ela já fez. Agora, sabe qual é a novidade dela? Que é virar diretora de filmes adultos. Sabe, tia, aqueles que você gosta de assistir na sexta-feira à noite? Filme adulto? É, aquele de cora. Ah, de terror? Não, de cora. Ah, de cora. Ah, que a turma transa... sexo? Transa sexo, tia. Quer virar diretora, gente, que acontece daqui a pouquinho pra vocês. Façam suas apostas, gente. Mas a gente vai começar o programa com o bafão trazido pelo Tutu, porque, gente, a Xuxa tá planejando aposentadoria. Mas calma, é só dos palcos. E além disso, tá com uma ideia tão ousada de seriado, eu amei. Tutu, me conta que história é essa. Fala, Heitor. Xuxu, xuxu, xaxa, xa. Ah, e eu vou parar de cantar, porque senão o diretor vai brigar comigo, porque a audiência vai cair e aí não vai ser legal, né? Vamos direto ao assunto, que é Xuxa Meneghel, é claro. Néa Dias postou ali na sua coluna que ano que vem, 2021, vai ser o último ano de Xuxa nos palcos. E a Xuxa deu uma declaração sobre isso, confirmando mesmo. Falou o seguinte, ó, eu penso em parar, não quero mais fazer shows. Era pra ser em 2020, mas por causa da pandemia, vou passar para 2021. Vai ser a última viagem da nave na nossa concepção. Faremos shows pelo Brasil e também pela Argentina. Então vai rolar uma turnê aí bem grande da Xuxa se apresentando, fazendo a última apresentação, como ela disse aí nessa nota, né? E aí, gente, vale a pena, viu? Porque eu fui no show dela quando ela retornou aos palcos aqui em São Paulo, se eu não me engano foi em 2018 que começou. E eu fui no show, foi super legal, é muito divertido. A Xuxa tá muito debochada, então ela fala várias coisas durante o show, coisas engraçadas. Inclusive, ela fala muito sobre ela não saber cantar ao vivo. Ela deixa isso bem declarado assim e ela não tem nenhum pouco de vergonha disso, viu? É muito legal, rola uma nostalgia muito boa, uma energia muito gostosa. Então, sim, vale a pena ir nesse show. Fiz a propaganda mesmo, talvez eu leve uma bronca por isso. Mas, enfim, continuando aí, não pense você que a Xuxa vai parar nos shows e que a carreira dela também vai parar, viu, gente? Nananina não, de forma alguma. Sabe por quê? A Xuxa também deu uma entrevista recentemente aí numa live e ela falou o seguinte, foi pra Marie Claire, tá? Ela falou que ela está pensando em fazer uma série com Eliana e Angélica. Falou isso mesmo, ó. Estou pensando em fazer um seriado com Angélica e Eliana. Só quem tá sabendo é você agora. Ela falou isso pro Felipe Carvalho, que trabalha ali, é jornalista da Marie Claire numa transmissão. E aí, isso chama muita atenção, porque, afinal, a Xuxa é contratada da Record, a Angélica da Globo e a Eliana do SPT. Como será que vai rolar essa parceria entre as três? Talvez um produto pra internet pode ser uma coisa interessante. Aliás, mais do que interessante, porque os fãs vão amar. Afinal, se uma propaganda que as três fizeram no ano passado repercutiu de uma forma muito grande, imagine realmente um produto, um seriado. Tem que tomar cuidado pra ver se amar a maravilha. Não vai ficar com ciúmes, porque rolou isso. Vocês lembram, gente? Que as três fizeram a propaganda, a Mara foi lá e deu uma reclamada e depois ela participou do produto também. Acho que foi uma estratégia de marketing, muito bem bolada pelo visto, aliás, né? Mas, enfim, vamos combinar que as três unidas vai ser um momento muito maravilhoso para todos os fãs. E que vai acabar de vez com a rivalidade que nunca existiu. Xuxa também falou em outra live, porque Xuxa agora tá nas lives. Ela entrou na era das lives e ela participa de várias lives. E aí ela falou em outra live sobre a entrevista dela pro Bial, que repercutiu de uma forma bem grande. Inclusive, rolou uma história de que dentro da Record ficou ali uma coisa meio chata, uma situação um tanto de briga por conta dessa entrevista. Mas ela negou. Ela falou que não teve atrito nenhum dela com a Record com relação a essa entrevista. E também falou que não existe aí probabilidade nenhuma dela retornar para a Globo, que não existiu e não há, por conta dessa entrevista, uma parceria e uma ideia de se retornar ali uma conversa entre Globo e Xuxa. Bem, Xuxa deixou tudo muito esclarecido, deixou aí seus planos. E a gente só fica ansioso, né? Pra saber os próximos passos da rainha Xuxa Meneghel. Verdade, né, turma? Eu agora não sei vocês. Eu quando vejo o retrato da Xuxa, só lembro do... Quem quer pão? Quem quer pão? Ai, gente, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Tia. Imagina, você tá lá no meio do lobby. No rala e rola. No rala e rola e a pessoa fala, canta pra mim quem quer pão. Toninho, você perguntaria pra mim, Toninho? E você pediria isso pra mim, Toninho? No nosso rala e rola. Eu acho que o Toninho tem caras que pediria ilariei, não quem quer pão. Eu acho que ele pediria cinco patinhos. É, será? Cinco patinhos. Fora o passe, é? Olha lá. Essa daí... Você vai pedir essa, Toninho? Mais um! É um pão cheiroso. É um pão... É uma broa inteira, essa mulher. Quero mais um. Ai, né, gulosa. Um só já tá bom. Bom, mas vamos seguir aqui. Já que estamos falando de pão. Já que estamos falando de pão. Boa, Pepito. Obrigada por esse link, essa ligação. Bom, já que estamos falando de pão, vamos falar desse pão. Sim, ele, Robertão. Ai, turma, o rei. Ai, Roberto. Hein, Roberto? Que saudade, hein? Que saudade, hein? Saudade de ver o Roberto, né, minha filha? Opa, sim. Agora, vocês sabem, turma, rolou uma história aí que o Roberto estaria tendo um afire com uma ex-caloura do The Voice. Sim, uma moça de 27 anos, a Tamália. Olha lá, olha o retratinho deles. Mas ela veio a público desmentir, falar que não, que só são bons amigos. Ela fez um texto bem, assim, bem redigido. Eu vou até ler um pedaço pra vocês, pra que vocês acompanhem, né, este embrólio, digamos assim. Sim, você sabe que a Tamara tem nome de drag, né? Ah, é? É a Tamara Angel. Tamara Angel, de 27 anos. Olha, ela falou, somos colegas de trabalho. Conheci o Roberto Carlos pessoalmente a convite do próprio e de sua equipe para assistir a um show do mesmo. Isso um ano depois da minha apresentação do The Voice Brasil. Fui ao camarim e tirei foto. Obviamente, sou fã e conterrânea do rei. Ele me disse que assistiu minha apresentação do The Voice e gostou bastante. No programa, eu havia mencionado o seu nome ao dizer que sou da terra do rei Roberto Carlos, quando perguntaram de onde eu era. Ainda no camarim, ele me fez o convite para gravarmos algo juntos e mencionou um suposto trabalho musical. Se o Roberto te faz o convite no camarim pra gravar algo junto, o que é que você faz? Ai, eu tenho um boi, eu tenho um espasmo, eu me jogo no chão, eu fico toda... Nossa senhora, eu fico... Sabe aqueles cachorros quando o dono chega em casa, que fica assim, ó... Boba, né? Eu ficaria assim, boba. Que imagina, você é de cachoeira dele. A banana do rabo. Opa! É isso que você ia falar, né? Você não estava querendo, entendi. Porque você é de cachoeira do Itapemirim, vai, da cidade dele. O cara é o maior cantor do país. Ele te chama pra fazer algo? Não é verdade? E aí a turma maldou, segundo a Tamara Angel e a assessoria dela, a turma maldou. Eles são só colegas de trabalho, gravaram, ele ficou muito feliz, se encontraram ali na URCA, no estúdio dele, pra fazer essa gravação. Segundo ela, ela sempre deixa aqui muito claro, assim, que ele não teve nenhuma intenção em relação a ela, a não ser profissional. Que eles sempre estavam acompanhados da equipe dele, assessores, então que não foi encontro romântico, coisa nenhuma. O encontro romântico foi comigo, no carro, aquele dia que eu fui te buscar, né? No Calembeque, Bibi? Não, no Cachambó, que eu fui buscar ele. Ó, o cabelo é parecido nessa foto. É, então, eu acho que ou é um corte muito típico lá de cachoeira do Itapemirim, esse daí que eles usam, ou ela é muito fã, ou sei lá, gente, eu só acho que assim, é importante, né, toda vez que a gente vai noticiar alguma coisa, a gente investigar a vida das pessoas de quem a gente tá falando, né? E passa a dar uma investigada na vida da Tamara pra saber que ela não vai ter um relacionamento amoroso com o Roberto Carlos. Verdade, né? E aí, dizer assim, foi apontada, né, como nova namorada, né? Eu posso falar, achei desígnio dela. Ah, achei desígnio. Eu também vou falar isso, porque algumas pessoas, a gente já viu gente dizendo que poderia ser suposta namorada do Silvio Santos, suposta namorada do não sei quem, e essas pessoas, claramente, se não procede a história, em vez de irem a público pra dizer, não, não procede, beijo, tchau, vida que segue, não. Sim. Fica se aproveitando. Capitalizava. Capitalizava em cima. E ela já cortou logo a história, né? Quer dizer, segue carreira, graças a Deus, bem, e gravou com o Robertão. Mas você sabe por que ela cortou pela raiz, né? Porque quem tem, tem medo, vai lidar com você furiosa? Ah, isso é verdade, imagina. Ah, Tamara, você fez muito bem, viu, meu anjo Cidão? E aí, pra Itapibirinha aí, a cidade seu aí, ó, tia. Não vai fazer nada disso, porque a gente não vai deixar. Tia, tem uma pessoa que a gente precisa dar uma bronca, mas uma bronca das grandes. Não é porque tá furando a quarentena, não. É. É porque tá dando calote na geral. Ai, meu Deus. Geral. Bom, a gente publicou nesse fim de semana uma notícia do cantor latino, gente. Pois é, tá devendo, sabe pra quem? Pro carreteiro que fez a mudança dele de São Paulo para o Rio de Janeiro. Não, para, não. Fala de novo, fala de novo. Carreteiro. O rapaz do Faço Carretos e Mudanças. Exato. O rapaz do Faço Carretos e Mudanças. Sabe que lá perto de casa tem um que chama Mudanças Gaguinho. Aí ele pôs assim, li, 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 ligue, papapá. Olha o Merchan. É o Merchan do Homem. É isso aí. A gente quer um percentual aí dessa divulgação, viu? Será que ele não pagou o carreteiro para poder ter o dinheiro para fazer a festa no AP da mudança? Pode ser. Que feio. Mas é que ele tá morando, ele tá morando em uma mansão lá no Rio de Janeiro. E aí você fica pensando, gente, quanto será que é essa dívida do latino, né? Deve ser uma mudança que, meu Deus do céu, difícil de pagar. 2 mil reais. Gente, é um motorista de caminhão, desses caminhõezinhos pequenininhos, sabe? Ele é autônomo. O rapaz fez a mudança do latino, da mansão dele daqui de São Paulo, para o Rio de Janeiro. O rapaz ainda teve um monte de prejuízos. Por quê? Ele que teve que arcar, obviamente, com os custos da viagem, que incluem aí o combustível, pedágio, refeições e tudo mais. Só que o latino, no meio dessa história toda, antes dele na hora que ele fechou o contrato, abasteceu todo o caminhão, ele falou assim, ah, então, tem que passar primeiro na cidade de Jacareí, aqui no interior de São Paulo, para pegar a gaiola do macaco. Fez pinga-pinga! Fez pinga-pinga. E isso atrasou a chegada do caminhoneiro lá no Rio de Janeiro. E aí, na hora que ele chegou lá no condomínio para descarregar, o pessoal da portaria não deixou o caminhoneiro entrar. Falou, você vai ter que fazer só no dia seguinte, porque já deu o nosso horário. O rapaz ainda teve que pagar um hotel para ele ficar no Rio de Janeiro. Aí, sabe quando que isso aconteceu, gente? Em outubro de 2018. Até hoje, esse rapazinho que vocês estão vendo aí do lado, não pagou o coitado do motorista, do carreteiro, e está devendo dois mil reais para ele. Tinha que pagar três vezes mais. Eu também acho que deveria pagar muito mais. Só que essa não é a única dívida dele, tá, gente? Porque outra notícia que deixou a gente assim, ó, boca aberta... E uma coisa, né? Desculpa te cortar, mas reparei que ele está dividindo tinta com o Belo, né? É que está com o mesmo cabelo. Ele está usando a mesma tintura. Ele deve meiar, porque está tão difícil, parece que ele está meiando a tinta. Agora, vem cá, será que a crise está tão feia que, na verdade, isso daí não é tinta, é o cabelo branco que está cheio? Ah, é verdade. Mas será que faltou dinheiro para comprar aquele produtinho, para retocar a tinta? Pode ser. Vai saber. Verdade, bem legal. Gente, a situação para o latino está tão feia, aparentemente, porque quando você pega a rede social dele, vê ele ostentando e tudo mais, né? Mas está tão feia que até para um hospital, um hospital que ele se internou aqui em São Paulo, ele está devendo. Está devendo R$ 9 mil, porque o bonitinho foi lá, se internou, fez exame de zika vírus, fez um check-upzinho, mas ele estava com suspeita de dengue, de zika vírus em 2016 e não pagou até hoje. A dívida já está na casa dos R$ 9 mil. O latino, se você não quiser mais que os seus podres sejam expostos, paga logo essas dívidas, porque a gente sabe que tem até pendência na justiça de pensão alimentícia que você não pagou. É muito louco, porque com o post no Instagram, ele pagava o carreteiro e sobrava, por exemplo. O que mais me deixa a pena dele, ele fica ostentando em rede social. Exato. Para quem fica mostrando casa toda repleta de imóveis e desluxos, uma mansão, viagem, andando em carros de luxo, a gente notizou outro dia no Rapidez, que ele foi ao mercado, num carro importado com a namorada, importado, não qualquer importado, aqueles carrões, assim, por exemplo. R$ 2 mil para ele, talvez não faça falta, mas para o coitado do rapaz lá, o trabalhador, R$ 2 mil bruto, vamos pensar, ainda gastou o diesel do caminhão, hospedagem, o hotel, quer dizer, deve ter ficado ali líquido para ele, milão. Milão, e olha lá. Desde 2018 você receber, ah, lá tirou, tira esse escorpião do bolso e paga logo essa conta. Ah, o que é isso? Poliana e fazer uma pergunta ainda sobre isso. Faz Poliana. Seria possível, que já que o Laticino é uma pessoa que tem tantos compromissos e tanto dinheiro, né, que ele tenha esquecido de pagar o carreteiro ou o hospital, por exemplo? Não, porque a justiça bate na porta dele. Na verdade, existe um detalhe aí nessa história. No processo do hospital, ele se internou aqui em São Paulo, e aí ele deu o endereço daqui de São Paulo, só que ele deu o endereço que não mora ninguém. Então assim... Hã? Pareceu má intenção. Pareceu má intenção. Ele deixou pro Gasparzinho pagar? Exato. Aí quando a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa dele, a assessoria falou assim, imagina, essa dívida não existe. Tanto que ano passado ele precisou se internar no mesmo hospital, ele tem plano de saúde, etc. Meu anjo, tá lá, a gente conferiu, ó, o nome, CPF do bonito, tudo certinho, a gente fez uma bela de uma checagem pra chegar ao ponto de falar que sim, é o Latino que tá devendo todo esse valor. E o rapaz que fez a mudança dele, não tem como mentir, por quê? Carregou um monte de objetos pessoais do Latino. E vamos combinar, gente, existe algum outro Latino no Brasil que tem um macaco? Verdade. Alguém que se apresenta como Latino que tem um macaco que é a cara desse Latino que a gente tá vendo? Ah, que feio, né? É feio. É feio demais. É feio demais. É feio demais. Eu acho, assim, é feio você dever pra gente assim, que depende desse pouco dinheiro dos seus serviços e você deixa na pior. é feio dever pras mães dos seus filhos que a gente sabe que tem um monte de processo aí na justiça de pensão atrasada e você ostentar em rede social e ainda por cima ficar bancando os seus amigos e os rolês caros que você faz. Então, assim, é feio demais. E tá leitoso, né? Sim. Ele tem essa música do AP que é tão gostosa de nós ouvir e nós ouvimos já dá vontade tantas outras... Baby me leva. Baby me leva. Ele faz um monte de show por mês. Faz um monte de show. Um monte de show. a gente sabe que ninguém tá fazendo show por causa da pandemia. A gente tá falando, gente, de uma vida de dois... Desculpa, de uma dívida de dois mil e dezoito. Sim. O que esse homem não pagou até agora? Pelo amor de Deus. Ah, por favor. E também pro hospital, né, gente? Vai que depois você precisa ir pro mesmo hospital depois que fica doente. Você vai levantar lá tua ficha. E se pagar, né, Pepito? Né, Bernini? Manda aqui pra nós fofoca aí, assessoria. Manda assim, ó. Aí pagamos. Tá aqui. Nós fala bem também. É verdade. Mas por enquanto vamos falar mal. Me perdoe, mas tá errado. Falar bem, falar bem, depois de pagar depois de dois anos, não falo não. É, vou falar... Eu vou dar seu biscoito. Vou dar seu biscoito e não fez mais que a sua obrigação. Ai, Pepito, são boas. Eu vou falar bem também, não, né? Não, vou dar o seu biscoito. Toma o seu biscoito de quem não fez mais que a sua obrigação de pagar a sua conta, né? Ai, Pepito. Agora, gente, tem outra pessoa que tá recebendo ataques, esses sim, injustos. Ah, é verdade. Nas redes sociais. A gente até ia falar com ela hoje aqui no Fofoca aí, mas ela recebeu tanto ataque que ela prefiriu se preservar e não falar mais sobre o assunto. Porque Rita Cadillac, gente, nossa maravilhosa ex-chacrete, que faz bem, sim, para o nosso moral, ela, como muitos artistas no Brasil, não tem como se manter nesse período de pandemia. Portanto, o que Rita Cadillac fez? Ela aplicou para o auxílio emergencial e declarou isso numa entrevista ao portal UOL. Ela disse que aplicou para o auxílio para poder pagar algumas contas, menino. Pois essa informação se espalhou como rachilhos e pólvora. E a Rita Cadillac passou a receber muitos ataques, como se ela estivesse tirando vantagens do governo. Gente, Justo a Rita tem tanta ação benemérita. Outro dia estava entregando uma armita de graça, inclusive, nas ruas, para poder ajudar restaurantes que estão quebrados, que estão com problema financeiro. A Rita declarou, inclusive, em entrevista ao Domingo Espetacular da Record e a outro site, que usou esses 600 reais do auxílio emergencial para pagar condomínio, pagar luz e pagar a internet. Porque pela internet ela ainda consegue fazer uma live ou outra coisa. Fazer os trabalhinhos, né? Fazer os trabalhinhos também. E ainda pagar uma coisinha ali para a casa dela. A Rita, ao contrário do que muita gente pode imaginar, já que ela tem tantos anos de carreira, ela não é ricona. Ela não é, sei lá, a Fátima Bernardes, entendeu? Ela não é a Juliana Paz ou a Xuxa. Porque o trabalho dela era um trabalho diferente. Ela nunca recebeu os caixas tão altos quanto essas pessoas recebem. Digamos, vai mal comparando, digamos, uma salariada como nós. Sim, exato. Pagamos nosso mês, ganhamos, pagamos nossas contas. Quer dizer, se ficarmos sem trabalho, também não conseguiremos pagar nossas contas. Recebia um bom cachê pelo show, se fazia, mas não era um cachê que era o da Xuxa que certamente faria 20 vezes o cachê dela, entendeu? Isso, né? Pode ter comprado apartamento dela e tudo mais. Mas aí, a Rita não é a única. Tem vários artistas aplicando para isso. Porque nem todo artista está na Globo, gente. Nem todo artista está no teatro, está fazendo coisa. Aliás, teatro é uma coisa que não existe nesses tempos de pandemia. E eles têm família para sustentar. Tem gente que vai para o semáforo e tudo, né? Então, nesse caso, a Rita Kadylaki está recebendo muitos ataques. Eu resolvi falar disso aqui para pedir para que esses ataques cessem. Porque a Rita Kadylaki é uma trabalhadora, como todo mundo, como muitos outros ícones da nossa música nos anos 70 e 80, que são trabalhadores e não têm cachês. Com certeza. Astronômicos, hoje em dia, e que precisam se sustentar. Eles preferem o quê? Ver a Rita passando necessidade ou passando um aperto ali, mas conseguindo pagar todas as contas em dia. É importante lembrar que é direito dela. Ao contrário de muitas outras pessoas, tipo certos influenciadores, como eu vi um certo moço chamado Abner, lá da Bahia, que tem quase 3 milhões de seguidores e cobra bem caro pelos públicos que faz, aplicando para o auxílio emergencial só para ver se seria aprovado. E complementando o que você disse, o rapaz também, o Marquinhos Moura, que é aquele ótimo artista, editor, meu mel, também aplicou para o auxílio emergencial, porque ele também trabalha numa casa noturna, canta à noite e essa casa está fechada. Então, quer dizer, as pessoas acham que às vezes a fama tem ligação com o dinheiro e não. Muitos famosos, às vezes, não têm o dinheiro que nós imaginamos que eles têm. Exato. Uma coisa que a gente fica muito pensativo, eu acho que o pensamento médio das pessoas de casa é assim, entrando na televisão começa a ganhar muito dinheiro. Gente, não é assim. E a gente passou por uma situação muito complicada, muito complicada recentemente, porque, recentemente não, é nos últimos anos, porque a classe artística não recebe nenhum aporte do governo. E quando a gente fala assim de classe artística, a gente não está falando somente das pessoas que estão na frente da televisão. São várias pessoas que produzem arte no nosso país, gente. E, infelizmente, não foi feito nenhum programa para auxiliar essas pessoas que trabalham exclusivamente em lugares que dependem de lugares abertos e funcionando com o público para ganharem os seus dinheiros. E não existe nenhum programa que atenda eles. Então, assim, não há mal nenhum eles pedirem também um socorro nesse momento, porque, afinal de contas, o aluguel deles, eles não pagam porque apareceram na televisão. Desculpa, eles não pagam com a cara deles só porque eles apareceram na televisão, o condomínio também não. Então, assim, o que a gente tem que fazer nesse momento não é atacar essa pessoa maravilhosa que é a Rita Cadillac e vários outros artistas que estão passando, sim, por necessidades. É acolher e entender. atacar, a gente deve atacar aquelas pessoas, tipo essa que o Fevito citou, ou tipo aquelas que a gente viu ontem lá no Fantástico, naquela reportagem de brasileiros que estão vivendo na Europa e aplicaram e conseguiram o valor e acham que está tudo bem e está vivendo bem na Europa. Não é porque está passando necessidade na Europa, não. A pessoa ainda tem a pachorra de virar no grupo dos amigos e falar assim, pelo menos há para pagar um churras aqui em Portugal. Sabe, é dessas pessoas que a gente tem que ir atrás, não de quem realmente está passando necessidade. E vamos celebrar o legado de quem faz a nossa história cultural, gente, porque cultura também é indústria, cultura também sustenta a família, cinema, televisão, teatro, tem muitas famílias por trás, não é só quem está na frente das câmeras, não, viu? É quem faz, é quem está ali operando câmera, operando luz, segurando cabo, fazendo técnica. Gente, tem muita gente por trás do audiovisual. Então vamos celebrar essas pessoas e um beijo enorme para a Rita Cadillac que não merece nem dizer longe os ataques que me recebeu. Agora vamos celebrar também pessoas que têm consciência social e pedem para você ficar o quê? Se cuidando aí em casa. Está na hora do Fica em Casa com o Guilherme Benuto, o sertanejo. Alô, gente, tudo bem com vocês? Nós, Guilherme Benuto, estamos passando aqui para contar um pouco como está sendo a nossa rotina aqui na quarentena, né, também. Vamos seguindo a risca, tudo certinho. Bom, para começar aqui em casa, chegou em casa, desde a rua, tira a roupa, tira os sapatos, já põe a roupa na lavanderia, isso aí, né, se você ficar, a gente sai para fazer compra e chega a põe a roupa para lá para lá. A gente está saindo só para fazer compra. Praticamente só para fazer compra, né? E a nossa irmã mora com a gente, então o cuidado aqui é retrobrado porque ela é enfermeira. Então aqui em casa a gente deixou um banheiro só para ela, único e exclusivo para ela. Ela também chega e já põe as roupas dela para lavar, então todo dia as roupas se renovam. E o contato, né, infelizmente, a gente tem que evitar os contatos físicos aí, então a gente está evitando também. É isso aí. A gente conversa, a gente brinca aqui, a gente conversa a distância, cada um no seu quarto ou para o WhatsApp. É isso aí, mudou também porque a gente, como a gente fazia muitos shows, estava na estrada direto, agora a gente está em casa, então a gente tenta se comunicar com nossos fãs através das redes sociais ao máximo que a gente pode. Então a gente fica o dia inteiro, basicamente, nas redes sociais conversando com vocês, postando nossos stories da nossa rotina, acompanhando a live de outros amigos também, artistas, e fazendo as nossas lives, né, Gui? É isso aí. E também dando dicas de como se percaver aí, né, com o vírus, né, como lavar as mãos, aí usar máscara, e deixar sempre as anelas e portas abertas para arejar o ambiente, entrar muito ar. Importante também o lance da roupa, viu, gente? Isso é importante trazer o vírus de fora de casa também, então se você puder deixar seus outros para lavar, isso é muito importante, faz muita diferença também. Amenizar o máximo. E claro, evitar o contato com pessoas mais velhas. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, gente. Os netinhos e os avós aí, ó, só por WhatsApp. Espera um pouquinho que já vai dar. Se Deus quiser, vai passar tudo isso, e vocês vão estar junto aqui não. É isso aí, gente. Fiquem com Deus, bora se cuidarem. Deixa um abraço, que ele é bom. Valeu, estamos de novo. Ah, graças! A voz dele, gente, eles têm voz forte, né, os dois, né? Ó, bonita, né? Olha, bonito, né? E você adora o sertanejo, precisa chegar lá, que eu sei. Pai, a tia gosta de sentir o geladinho da fivela na barriga, né, tia? Pai, na barriga! Não, eu gosto que eles é chapeludo. Ah, sim. Gosto do chapéu. Toninho, não briga com ela não, Toninho. Florinho usa um chapéu bonito. Eu não vou nem perguntar se você prefere o Guilherme ou o Benuto, porque eu sei que a resposta é os dois. Agora, gente, tá na hora da gente saber de mais treta, viu? Porque um casal, gente, que a gente, ai, já tá dando preguiça. Já perdi a paciência. É, já tá um caso separa toda hora, mas a Maiara apagou as fotos do Fernando, depois voltou com as fotos do Fernando. Eu não já entendi mais nada dessa confusão, ainda bem que o quê? Tem o tutu pra explicar. Conta sertanejo. Fala, leitor! Eu não aguento mais este casal. Eu fico só a carinha da Vandinha aqui, da Família Adams, pra esses dois. Viu? No caso, eu tô falando da Mara... Não, é da Maiara e do Fernando. Eu sempre confundo Maiara e Maraísa, faz parte, mas é o Fernando e a Maiara, os dois, gente, na sexta-feira passada, deixaram de seguir nas redes sociais. Aí foi aquele alvoroço. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eles estão parando de se seguir. O que foi? Por que terminaram? Será que terminaram? Será que dessa vez realmente terminaram? E aí, a Maiara respondeu nas redes sociais. Ela falou o seguinte. Não me separei não, gente. Ai, está tudo certo. Só deu uma arranhada. Mas aí, já voltou. De vez em quando, tem que dar uma emocionada, né? Dar uma de louca. Dar uma de louca, funciona, segundo a Maiara. É a Maiara, né? É. Segundo a Maiara, que até então estava com o Fernando. E eles reataram mesmo, tá? Foi só uma arranhada. E sabe por que que rolou essa arranhada? Sabe o que aconteceu? E é isso que me deixa mais incomodado nessa história toda. O que aconteceu? Vou explicar pra vocês, tá? A Maiara mandou um eu te amo para o Fernando. Uma mensagem escrita eu te amo. E o Fernando retribuiu, sabe como? Só com o coração. Ele não digitou e não enviou um eu te amo. Ele só mandou um emoji de coração. E aí, isso foi o fim da picada para a Maiara. Ficou irritadíssima por conta disso e começou a brigar por conta disso. E aí deixaram de se seguir. E aí começou nas redes sociais. E aí, gente, já voltaram a se seguir. Já está tudo resolvido. As fotos que estavam arquivadas também voltaram para as redes sociais. Já está tudo resolvido. Só que... Vamos lá. Vamos pensar de uma forma estratégica aqui juntos. Porque eu acho, se eu não me engano, gente, ano passado rolou a mesma coisa. Que coisa, né? Esse mês, em junho, rola que comemoração. Não rola Dia dos Namorados? Ah, e aí, no ano passado, eles terminaram, reataram também nesse período e fizeram uma mega propaganda nas redes sociais sobre o Dia dos Namorados com vários produtos, várias marcas que eles fecharam. Que coisa, né? Que coisa, porque aí chama atenção. Eles voltaram, rola um namoro, uma coisa. Ah, entendi. Entendi, casal publi, o que está pegando. Ah, gente, pelo amor de Deus, é uma estratégia, eu acho que é uma estratégia, sim, porque aí vai dar movimentação, eles voltaram, vão postar fotos felizes e feliz Dia dos Namorados por um casal publi, não é mesmo? Ai, gente, que preguiça, ó, só a Vandinha mesmo pra resolver a cara pra esses dois. Verdade, Heitor, ó, só tem uma ação que define essa rapaziada que ele mostrou, é só. E o Iozinho, né, tia? Eu não tenho a paciência mais pra eles dois. Também não. Eu não tenho mais a paciência. Sabia que essa história, isso é muito chato de falar, gente, mas até essa história desse relacionamento doido da Mayara com o Fernando me fez deixar de gostar das músicas da Mayara e Maraíza. Eu já fui em show da dupla, hoje eu não suporto ouvir as músicas delas por conta desse relacionamento tópico, gente. E outra, que preocupação, né? Você brigou com alguém por causa de um emoji, a primeira coisa que você vai lá e faz é apagar todas as fotos. Acabou, vou apagar todas as fotos. Você pensa primeiro no Instagram, do que na sua recuperação e no seu relacionamento ou qualquer outra coisa. É muita infantilidade, né? Muita infantilidade, esse povo que fica arquivando foto, gente. Tenho paciência, não. Tenho paciência, não. Agora essa turma que casa separa, casa separa, não para por aí? Não. Não para por aí, meus queridos, não. Olha, posso dizer pra você que relacionamento você destruiu dessa vez? Para, filho. Quem foi o boy que você roubou dessa vez? Não, eu não tenho a ver com isso. Dessa vez, né? Mas o boy que tem... Dessa vez, né? Dessa vez. Mas tem um boy que tá nesse caso, agora que eu vou contar, que esse era bem pegável pra mim. Qual? O Leonardo, o cantor. Ah, é? É, mas ele não tá na história de separação. Mas a filha dele tá. Ah, boa. A Jéssica Costa. Leonardo deve estar feliz, sim. Sandro, é? O Sandro Pedroso, né? Depois de muita oração, né, tia? Deu certo. Olha, depois de muita oração, muita vassoura atrás da porta. Deu certo. Jéssica Costa se separou do Sandro Pedroso, seu marido. Sim. Por que que eu tô brincando? Porque o Leonardo sempre se mostrou meio avesso a esse relacionamento, a esse casamento, né? Apesar deles terem um filhinho, tudo, o Leonardo nunca gostou muito. Então, parece que eles estão separados já há um tempo, parece que desde de maio, mas eles resolveram ficar juntos ainda por causa do bebezinho. De quarentena com o ex. De quarentena com o ex, né, Pepito? Mas você sabe que não é que o Leonardo não gosta, ele nem foi no casamento. Não, ele detesta isso, né? Que era um casamento fictício também, né? Era um casamento pro Hora do Faro. Ah, é? Não teve, tipo, papéis, essa coisa, fizeram a cerimônia pra televisão. Então, não, 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 é, entendi. Quando nós falamos, é coisa pra inglês ver. É. Coisa pra inglês ver. Coisa pra um olho inglês ver. Agora, uma coisa que eu vou dizer pra vocês. O Sandro Pedroso é o ex da Suzana Vieira. É o mágico, é o mágico, né? Ah, então ele gosta de dar umas sumidas, né? Mas ele aparece também nos lugares, porque eu fiquei sabendo que ele tava todo pimpão já sexta-feira, lá na live ao vivo do Araújo lá, do, 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 como ele chama? Do Felipe Araújo. Ah, é? É. Terminou o relacionamento e logo já foi lá se mostrar tudo. Mas ele tava ao vivo? Live ao vivo. Ele tava lá? Tava lá. Além de tudo, apareceu lá, ó. Sandra apareceu todo pimpão na live de Felipe Araújo. Na sexta-feira. Quer dizer, além de tudo, foi lá. Já foi aproveitar a soterice. E ainda quebrou a quarentena, né? Pois é. Foi curtir, gente. Foi curtir. Mas aqui em Goiânia, onde acontecem algumas dessas lives, tá meio aberto tudo. Tá meio aberto lá, né? Não tá meio fechado, que nem aqui. Tá meio aberto. É, porque eles moram ali em Quirinópolis, né, Pepi? Quirinópolis, não? É, Quiri. Quiri? Quiri, 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 Quiri. É verdade. Eu sabia, eu só conheço Quirinópolis. Não, eu vou ler aqui, só pra ter certeza. Quirinópolis, é isso? É, Quiri, Quiri. Bom, outro casal que passou pela crise da separação, nós até comentamos já aqui no Fofoca aí, é a Nádia e o The Black. Menina, eu vi. The Black. Você viu? É pesada essa história. Sabe por quê? Porque eu vi que o ADM do Instagram dela, porque famoso tem ADM, né? Você fica achando que famoso fica postando tudo e respondendo tudo ele mesmo? Não, é outra pessoa. Às vezes. Aí o ADM dela pediu orações dizendo que ela tava sumida desde tal dia. Isso. Ela deu um chat sumiço, eu fiquei preocupado. É, então a Turma ficou preocupada mesmo e você lembrou bem, porque ela tá em depressão. Tá. Mas ela reapareceu agora, ela tava sumida desde o dia 26, que era na terça, mas agora ela reapareceu e disse a seguinte frase. Texto, aliás. Existem momentos que devemos falar e outros calar. Espero que entendam o meu momento. Olha, ela falou na legenda de uma foto dizendo que ela tá agora nem sempre o silêncio é a concordância. Olha, quer dizer, falou que tá mesmo a pior, né? Essa história é bem complicada, porque assim, o D Black, ele fez esse anúncio, foi no sábado que ele gravou um vídeo, publicou no Instagram e tudo mais, né? Isso reverberou bastante, porque afinal de contas eles estavam juntos, já há 10 anos. A gente tomou conhecimento... 10 anos? 10 anos. A gente tomou conhecimento desse casal no Power Couple e a Nádia ficou famosa porque ela tretava com o D Black. É verdade. Ela, nossa, ela infernizava a vida desse rapaz que a gente falava, meu Deus do céu, tem que ter, ó, uma paciência de Jó pra conseguir lidar com a Nádia. A gente achou que o Power Couple ia acabar em divórcio. Exato. E aí depois, logo na sequência, ela foi chamada pra Fazenda, foi expulsa porque agrediu Kaique Aguiar. Enfim, tem toda aquela história que vocês conhecem bem. Ganhou uma série lá na Record, ela virou, enfim, uma grande estrela. Só que, nos últimos tempos, os dois vinhos tendo brigas ainda mais constantes. E a Nádia tá lutando contra a depressão de novo e não é de agora. Não é de agora. E aí, quando a pessoa tá depressiva, os ânimos ficam muito mais a flor da pele. Ao ponto dessa moça... A pessoa fica mais irritadiça, né? Exato. Às vezes a turma acha que é a depressão, a pessoa fica só assim, ah, angustiada, mal. Não, né? A depressão que é uma doença, às vezes a pessoa fica até mais reativa, né? E mais brava, né? E no caso da Nádia, ela tava aí, né? Eu acho que ela aproveitou muito essa fama, né? Porque durante 2018 ela teve muita mídia, muita fama. Aí chegou 2019 e ninguém mais falava de Nádia. E aí, sabe o que eu acho que rolou? Aquele negócio assim do tipo, caramba, eu fui uma grande estrela, agora ninguém mais quer saber de mim. Então dá um choque na cabeça da pessoa. Não tô falando que isso é o caso da Nádia, tá? Gente, pelo contrário. Mas, ela deixou de ser uma figura bastante requisitada. E ela tava enfrentando essa depressão já tinha o tempo. O de Black, quem conhece, sabe que ele é um rapaz super do bem. Chegou no limite dele, né? Deixou a Nádia agir por conta própria. Só que o complicado nessa história foi realmente esse desaparecimento. Eu acho complicado também, eu não sei se eu confio muito nessa história da Nádia de fato, ter um ADM por trás das redes sociais dela, porque os administradores de redes sociais muitas vezes tentam apagar incêndios. Esse da Nádia incendiou ainda mais a situação. Que é uma característica dela, né? Ela ficou famosa até por causa desse comportamento dela, né? De ir pra briga, de botar lenha na fogueira, né? Eu vi que o de Black tá na casa dos pais dele, lá no Rio de Janeiro e já não encontrou a Nádia acho que há mais de 20 dias. É verdade. Inclusive tinha desejado boa sorte pra ela e tudo mais. Só que é muito impossível você não ficar preocupado, né? Quando você vê isso. Porque uma vez, uma vez que isso envolve seu nome, querendo ou não, ela é sua ex, e segundo, você dividiu a vida com ela, né? Dez anos, né? Fica tudo bem. Com certeza. Não, e aqui diz assim, até que a pessoa, aí é uma aspa que aparece, que tem a ver com isso que você falou do administrador. Também concordo. Talvez não tenha mesmo, viu Pepito? Porque olha o que o administrador lá dela fala. A pessoa te leva para outro lugar que você não tem amigos, família, e te larga em uma pandemia. Quando você mais precisa, os fãs precisam escolher se a pessoa era normal ou mau caráter. É, eu vi essa enquete, aí tinha duas teses. Que coisa, era uma enquete? Podia ser o administrador fazendo isso pra Nádia, porque supostamente ela poderia ter trazido o administrador da rede social pra ficar aqui em São Paulo pra trabalhar pra ela, ou o administrador suposto, aspas, né, já que a gente está aqui sem saber se é ou não é, falando da Nádia ter sido trazida pra cá pelo Diz Black. Então, eu já fico muito curioso pelo desfecho dessa história, mas não do divórcio, eu fico curioso, na verdade, pra saber quem é o administrador. Exato. Pra ver se ele existe. Só que incendiando mais a situação, Deus me liga. Eu vi hoje que o Diz Black protocolou oficialmente o divórcio. Ah, é? Deu entrada nos documentos mesmo. Ah, deu entrada mesmo. Acho que ele chegou no limite dele, né? Esse menino aí, pelo que a gente viu no Power Couple, gente, ele é muito bonzinho. A Nádia esquentava por qualquer coisa. Nossa, na fazenda ela ficou famosa pelo comportamento muito explosivo, né? Exato. que no Power Couple dava dote. É, imagino. Nossa, dava dote esse menino. Eu não assisti. Gabriel ama Power Couple. Ele gosta, né? Ele gosta Power Couple. Dá uma treta boa lá, gente. Ó, agora a gente vai aliviar a treta relembrando um astro dos anos 80 no nosso quiz. Roda a vinheta. Oba! Olha, esse quiz é bem difícil, viu? Mas ele é cheio de charme em homenagem à tia. Quantas músicas Guilherme Arantes se emplacou nas paradas de sucesso nos anos 80? Eba! Cinco músicas, nove músicas ou doze músicas. Faltou uma opção aí, Fê. Faltou uma opção todas. Porque nos anos 80... É verdade. Gente do céu, só se ouvia Guilherme Arantes. É verdade. Nossa, ele tá a cara... Ele tá uma mistura do Cadu Moliterno com o... Quanto rapaz lá esqueci o nome do Jubilula nesses cabelinhos caracolados dele parecendo um surfista. O André de Biasi? André de Biasi. Jonas Torres, André de Biasi. André de Biasi. André de Biasi. André de Biasi. Bom, então olha só... Quem é fã, Cimar? A gente vai... Ah, é? O Serginho Rezende é fã. Serginho Rezende? Ah, o Dia do Mulheres até ele fez uma... 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 Uma surpresa. A gente fez uma surpresa para o Serginho Rezende. É, é verdade. A gente fez uma surpresa para o Guilherme Arantes. Então, ó, enquanto você pensa quantas músicas o Guilherme Arantes emplacou nas paradas de sucesso, a gente vai chamar o Tutu para dar um tempo de você pensar aí. Se 5, se 9, se 12 músicas ele emplacou nos anos 80 porque o Tutu traz uma informação, olha, bem quente, viu? Parece que a Bandz vai contratar um ex-repórter da Globo. Quem é, Tutu? Conta. E olha só, gente, segundo o jornalista Leo Dias, o Domingão pode ganhar um novo apresentador. Mas, no caso, para não ficar confuso e todo mundo falar meu Deus, é o Faustão. Não. Estou falando domingo. O domingo, o dia domingo, pode ganhar um novo apresentador. No caso, gente, a Bandz. A Bandz está pensando em colocar uma nova atração aos domingos. E sabe quem comandaria essa atração? Márcio Canuto, jornalista que trabalhou anos na Globo, encerrou seu contrato tem pouco tempo e aí, ultimamente, ele vem aparecendo em várias propagandas, né? Tanto numa propaganda de comida, de um restaurante, de fast food, quanto também no Globoplay. Ele participa ali da propaganda divulgando o aplicativo da Globo. Afirma que ele trabalhava aí até então, né? O que acontece, gente? Sabe quem está tentando aí movimentar e fazer acontecer essa contratação do Márcio Canuto ali pela Bandz? É o Datena, gente. No próprio programa, o Datena acaba divulgando e falando que sim, a Bandz deveria contratar o Márcio Canuto. E aí, o Néo Dias bateu um papo com o Datena para falar exatamente sobre isso. E aí, o Datena falou o seguinte, já pedi para o diretor-geral da Missora e ele vai conversar com o Canuto essa semana. Acho que seria uma boa para botar em um programa de sexta-feira, sabe? Mas eu acho que ele tinha que fazer um programa aos domingos. Ele ia arrebentar. O Márcio Canuto é realmente um ícone da TV brasileira. Sim, ele é referência para todo mundo que trabalha na TV de apresentação, de trabalho, de matéria. É um cara muito talentoso e que realmente, quando saiu, foi um choque muito grande porque ele fazia coberturas incríveis no carnaval. As matérias que ele fazia na rua sempre eram muito divertidas, espontâneas, diferentes. Ele tinha uma marca muito própria, né? E realmente, assim, é uma tentativa. É um produto, é uma coisa nova com um apresentador que é bem do bom sim, né? Vamos ver se essa história vai para frente e vamos ver o que vai acontecer realmente. porque a Band aos domingos não tem nada e nem ninguém, né? Passa um vento lá, gente, dentro da Band. Passa um vento. Gente, será que o Márcio Canuto é um bom apresentador para o programa de domingo? Eu não sei se ele é um bom apresentador, Pepito! Ele fala tudo assim, né? Eu assustei. Eu tenho dois comentários a fazer a respeito dessa história. Primeiro lugar, será que o Canuto vai trocar esse contrato milionário de garoto propaganda das plataformas da Globo para um programa que a gente nem sabe como que vai ser, né? Não, que você já deu até uma... Já deu até uma lezeira de falar. Exato. Ele ganha muito dinheiro sendo garoto propaganda lá da plataforma de streaming da Globo, fora várias outras ações de merchandising que ele faz. Esse é o ponto número um. Ponto número dois. Todas as vezes que o da Atena se mete a entrar na área do entretenimento, dá errado. Então, assim, a gente já viu o da Atena experimentando entretenimento, algumas vezes na Band e tudo flopou de audiência. Eu tenho medo, medo do da Atena, assim, fazer uma curadoria, de repente, em cima do trabalho do Márcio Canuto e a gente acabar vendo o Márcio Canuto flopar em sua estreia. Era isso que eu ia falar, porque para um programa de domingo pode ser muito perigoso para ele, porque o da Atena já tentou um programa de domingo e não deu certo. Agora, o que poderia dar certo, um programa de contação de história pelo Márcio Canuto, ele contando grandes histórias em grandes reportagens, como o Geraldo Luiz fazia um pouco lá no domingo show, mas o Canuto tem uma pegada diferente lá, bem humorada, bem otimista dele. E aí sim, numa sexta-noite, talvez rolasse, que seria uma espécie meio de globo repórter otimista, vai, um band de repórter otimista, de boas histórias. Aí podia valer mais a pena. E ele é bom ali na rua, no contato com a turma, né? O problema de fazer, de explorar esse lado dele nesse momento da pandemia é isso, é que não tem rua para ele explorar, né? Não tem grandes eventos, não tem aglomeração, nem nada. E o domingo é sempre difícil, não é, Berlini? Eu acho que assim, o Canuto, ele já foi muito sábio, muito sábio mesmo, de aproveitar o auge dele e migrar para a área da publicidade, pegar esses contratos gordos, rechonchudos, poupudos que ele pegou e fazer um dinheiro melhor do que ele ganhava lá na Globo. Eu não sei se de repente indo para a Band para apresentar um programa, se assim, se o mercado publicitário ainda vai ver ele com bons olhos, se ele vai flopar ou não vai, eu não sei, tem que pensar tanta coisa. Aí porque tem essa coisa de marca também, né? E vai conflituar a marca lá do Canal 13 com as que ele fazia, né? Ele foi chamado pelas grandes empresas porque o rosto dele é o rosto da Globo. Você ainda acha que ele trabalha lá ou que ele se aposentou na Globo, alguma coisa tem sentido. Aí se ele vai para uma emissora tipo a Band que não tem assim, não está muito bem amparada na área do entretenimento, ele vai perder esse contrato tudo. Malcolm, se me permite, desculpa te interromper, bem no finalzinho, mas se me permite, a turma do Pânico quando saiu e foi para a Record, lá o Vini e o rapaz lá o Mendigo, ninguém nem lembrava que eles eram da Record. Verdade. A memória era sempre do Pânico, do Pânico e em cima dessa imagem atrás do Pânico eles ainda continuaram ganhando esses caixões periféricos, né? Acho que continuam ganhando até hoje. Acho que é isso que você está falando dessa coisa da imagem. Eu acho que o Marcio Canuto, sei lá, minha opinião, Canuto, se você estiver assistindo a gente, olha só que prestígio, não faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. Eu estou com cara de roubada. Eu vou pedir para o Jão, amigo nosso, o Jão Ferreira, que é muito amigo do Marcio Canuto, se o Marcio Canuto não grava um vídeo para nós. Bom, fica em casa, seria tudo. Fica em casa, ou se ele não veio do fato e boato. É, que ele não cai nenhuma emissora agora. Ia ser ótimo. Vamos tentar. Eu ia mais, queremos Canuto aqui. Mas eu ia gostar de ver ele fazer uma reportagem extensa. Estou em dúvida aqui agora, mas o que eu não estou em dúvida... É a resposta do quiz. É a resposta do quiz. Está na hora da nossa resposta do quiz. Quantas músicas Guilherme Aranjo se emplacou nas paradas de sucesso nos anos 80? 5, 9 ou 12 músicas? Quem arrisca para o Pizzo? Ah, eu já acho que são todas. Ah, eu acho que é a maioria, não é? Puz, ele era muito bom, né? Ele é, Não, ele é verdade. É que nos anos 80 foi o auge. E que gatinho, né? O pão. Não é? Que gatinho. Então tá, vamos ver, acho que é 12, todo mundo aqui vai em 12, né? Vamos ver a resposta. Ponto pra todo mundo. 12 pessoas, 12 músicas. Que coisa, 12 músicas, turma. Nossa, Planeta Água, cheia de charme. É um LP inteiro, né? É, é um LP inteiro, Lado A e Lado B. Lado A e Lado B, que coisa, parabéns. Quem fez muito sucesso também, gente, no passado, foi Fernanda Gentil lá na Globo, mas a situação dela agora... No passado. no passado, Adorei. Porque a situação agora não vai nada bem. Ai, meu Deus. Pode parecer uma certa implicância por parte da imprensa em relação à Fernanda Gentil, mas é que ela sempre foi muito boa lá no esporte da Globo, né? Aí colocaram ela no entretenimento, aí a gente viu aquele, aquela, aquela chatice do Se Joga. Pois bem, a gente não sabe mais se o Se Joga volta ou não volta, se voltar vai vir com outro formato, a gente não sabe se a Fernanda Gentil vai continuar nele, fato é que desde que o Se Joga virou uma incógnita dentro da Globo, muito tem se especulado sobre o possível retorno de Fernanda Gentil ao esporte da Globo. Pois é, ela começou lá em 2009, saiu em 2018, justamente para se dedicar aos projetos do entretenimento, tá aí nessa corda bamba. O pessoal do UOL Esportes já andou conversando com algumas fontes lá dentro da emissora e a resposta, gente, é Fernanda Gentil não volta para o esporte da Globo, não volta, não há planos dentro da Globo. A Globo, gente, só para vocês terem uma noção, não tem o hábito de trazer de volta os seus funcionários que migraram para outras áreas, para o jornalismo, para o entretenimento, então a Globo muda completamente, tem uma política de sempre lançar novos nomes ou pegar aqueles nomes da concorrência que ela fala assim, olha, tem potencial, um repórter e transforma ele num grande apresentador. Sabe o que eu estou pensando? Também voltar para o esporte significaria para ela um prejuízo financeiro, porque já que ela saiu do jornalismo, o esporte é do jornalismo, ela pode fazer publicidade agora, já que ela é entretenimento. Mas uma coisa que mudou isso foi no ano passado, agora os funcionários do esporte também podem fazer publicidade. Ah, então boa. Mas é diferente o contrato deles com os apresentadores do entretenimento, porque como o esporte ainda está ali meio que abraçadinho com o jornalismo da Globo, o Galvão pode fazer, o Luiz Roberto pode fazer, o Kleber Machado pode fazer, só que a Globo tem que avaliar, a Globo tem que autorizar. Eles podem, mas não é tudo que pintar ali, não pode chegar um rodízio japonês e publicar lá, obrigado restaurante tal, não pode fazer isso, gente, não pode, tem que submeter a aprovação da Globo. E para ela seria um passo atrás mesmo, porque ela já evoluiu tudo que ela tinha para evoluir dentro da Globo, dentro da área de esportes, apresentou os principais programas da casa e o contrato dela que vai até 2022 na Globo vai ser mantido, é o que a gente sabe, porém, o que ela vai fazer lá, só Deus sabe. Ela ganhou um quadro no Ed Casa. Que é aquele quadro, que assim, o Ed Casa não é um programa de prestígio da Globo. Você ir para o Ed Casa, é diferente assim, por exemplo, a pessoa estava trabalhando numa outra emissora e a Globo contratou ela para trabalhar no Ed Casa, o caso da Maria Cândida. Sei. Para ela que estava lá na TV Aparecida, ir para a Globo, poxa, é um baita de um ganho. É um up-grace, né? que está dentro da Globo em qualquer outro programa e fala assim, você vai para o Ed Casa, os apresentadores, ah, obrigado. Vai porque... Tem que ir. Tem que ir, gente, para ficar no ar. Mas não é uma coisa que o povo vê com bons olhos, porque ela virou o cabidão de empregos das pessoas que apresentaram projetos dentro da Globo e tiveram todos eles rejeitados. É o coração de mãe. É o coração de mãe total. É tipo o Malhação para ator mais jovem. Exato. Perdão, mais velho, de casa. É, que está sem emprego. Não tem o que fazer, põe lá no Malhação. Não parece um pouco isso, não parece? Os atores veem Malhação dentro da Globo como se fosse um castigo. Não é? É verdade. Os atores contratados. Mas enfim, gente, essa é a situação da Fernanda Gentil. Ela não vai ser demitida, não volta para o esporte. A gente não sabe, até mesmo se o Se Joga for reformulado, se ela volta para o Se Joga, não sabemos nada. O que sabemos é que ela tem esse quadro não é de casa e que ela já estreou falando do óbvio. O que eu sei é que vocês são muito queridos e a Fernanda é gentil. Eu, ó, só para encerrar que eu estou pensando aqui, eu acho que ela volta para o Se Joga se for mais jornalístico, porque ela é a única jornalista dos apresentadores. Isso é verdade, né? Isso é. E não vai fazer sentido deixar os atores fazendo jornalismo, nem pode, aliás. É, precisa ter essa base, né? Porque eu estou vendo a má vontade de uma galera lá na Globo e também na imprensa com esse programa. Ah, estou. Está tendo, daqui a pouco tem bolão para saber se volta ou não volta ou se joga. É que assim, eu acho que não é só uma vontade. Quando a gente está em casa, por exemplo, quando a gente fala de programa de entretenimento na Globo, a gente não espera, assim, os melhores programas de entretenimento na TV? E aí a Globo vai e me produz um Se Joga. E você fala, ah, o que ele está passando no horário? É, você se joga para outros canais. É nível Se Joga, né? Exato. Ah, esse programa está muito Se Joga, né? Não à toa, já chegou a ficar até em terceiro lugar. É, né? Então, agora está bom, né, gente? Vamos se jogar. Só que vamos se jogar no Rapidez, vai. Está na hora. Adoro. Reclusa Rita Lee afirma ao Fantástico que torce para ser abduzida por ETs. Ai, Rita, minha amiga, se for, você me chama. Imagina nós duas lá em cima numa nave espacial cantando Que tal nós dois numa banheira de estrelas? Vai ser tudo. Gente, me leva, por favor. Bruna Marquezine adia mais uma vez os planos de estudar fora do Brasil. Ai, Bruna. Ela fala isso há tanto tempo que parece que os pais querem enrolar os filhos e dizem na volta a gente compra, gente. Desde 2018, enrolando. Kylie Jenner, gente, é acusada pela revista Forbes Forbes de ter mentido em listas dos mais ricos. Segundo a publicação, ela não é bilionária. Ela é só milionária, gente. Ai, coitada. Fábio Porchat revela que faz lives pelado só com camiseta. E eu aqui achando que o máximo da sexualidade era imaginar a bermuda do Cid Moreno do Jornal Nacional. Ai, Fabinho. Minha mente foi em lugares que eu não posso nem falar agora. Tá muito danada. Thaís Versoza canta em live com o Michel Teló e é gongada por irmã que diz que ela é excelente atriz. Uma irmã sincerona dessas, gente, até eu desafio. E a Viviane Araújo, hein, gente, que foi renovar um sal bronzeado tomando sol deitada sobre uma toalha que custa cerca de três mil reais. Se a toalha custa isso, gente, imagina o sabonete do banho e o protetor solar. Nossa Senhora. A Arifontora deixa a preguiça de lado e se exercita. A vida não é só comer doces, afirma. Isso mesmo, Ari. Quero ver você bem disposto com todo o gás. Olha, beijo aqui do seu docinho, da sua Maria Mola. E o Gui Araújo, diz que Anitta é um ícone da fogosidade durante a quarentena. Meu anjo, isso é porque você não conheceu a tia. Ó, o ex-príncipe Harry e sua mulher Meghan Markle contrataram equipe de seguranças ao custo de 46 mil reais por dia. Olha, não é por nada não, mas assim que acabar o fofoca aí, eu tô oferecendo o time inteiro pra fazer um bico. Tá bom? A gente volta amanhã às duas nas horas vagas e estamos com o príncipe. É verdade. Jonathan Azevedo conta como é a sensação pós-faxina. Ai, vontade de morar em um banheiro limpo. Já, já eu tenho vontade de entrar nessa banheira daí, viu, Jô? Ai, que delícia. Me aguarde, lindo, me aguarde. Dá nadinha. Tá saídinha, não tá saídinha? Essa quarentena tá fogoseando ainda mais a quarentena da tia. A Anitta que se cuida. Aliás, sonhei com a Anitta hoje. Esse foi o nosso Rapidez. Adoro Rapidez, adoro a Anitta, adoro essa que você vai comentar agora. Adoro fogo. Adoro fogo. Ela não gosta, né? Fogo de pessoas fogosas, eu fiz na sexta-feira uma live proibidona com o Geise Arruda. Claro que eu não vou ficar falando tudo que a gente falou dessa live proibidona, que a gente falou o quê? De transar sexo, que eu diria a tia. Nossa senhora. Tia que aliás entrou na live. É verdade, eu entrei na live ao vivo lá, fiz com as perguntas. Só que aí eu separei um trecho dessa live, que era uma entrevista de fato, no qual a Geise conta uma coisa que não tinha contado para ninguém. A Geise agora, ela é escritora de contos eróticos. Ela até criou uma personagem chamada Gisele, que é a personagem que é meio ela, meio ficção, entendeu? Que legal. Até que ela é meio a Emanuele brasileira. Lembra? Sim, eu vou com a Emanuele. Geise no espaço. Muito bom. E essa personagem é a Gisele, dá origem a vários contos eróticos que a Geise escreve. Ela já lançou um livro para lançar o segundo. Só que agora ela tem um plano mais ousado. Eu vou contar para vocês qual é o plano agora nesse VT. Assiste aí. Deixa eu ver. Você adaptou seus contos eróticos para a indústria pornô ou para o cinema mesmo? Já. Eu já ofereci para Casas Brasileirinhas e a gente está conversando. Talvez role, não sei. Porque aí eu entraria como diretora e como autora das cenas, né? Não como atriz, né? Óbvio que não, porque como eu falei... Importante deixar claro, porque senão o povo já pensa. Não, mas já vai sair. Geise, que vai estrear filme nas Brasileirinhas. É. É só uma proposta que eu mandei para eles lerem e tal. Porque eles já fazem milhares de cenas lá, né? Então teria que ser uma cena com mil diretora e escritoras, com uma coisa mais programada e tal. Olha! Vocês viram? Ela é danada. Olha aqui falando de lives. Olha essas lives. Então quer ser roteirista e diretora. Olha! Tá mais que certa, né? Será que cachê de filme adulto é grande para diretor também? Porque teve gente que nos áureos tempos, né? Dessa indústria, ganhava meio milhão. Ah, ah! É, Gretchen ganhou super uma grana pesada assim. Acho que a Rita Cadillac, o Alexandre Frota. Ah, mas para fazer, né? Para fazer, como ator, não para dirigir. Eu fico me perguntando se o diretor ganha tanto. Porque a Geise, querendo ou não, vai ser uma grife. É. Um filme criado e dirigido por Geise Arruda. E vai dar o que falar, hein? Oh! E vai ter curiosidade, vai dar curiosidade, a turma vai querer ver, né? É, não vai ver a Geise. É. Mas vai ver a... Eu não vou querer ver, Geise, desculpa, não é nada pessoal, você sabe disso, te adoro. Mas é por questões muito pessoais. Que eu não vou falar agora aqui em público, porque eu não sou obrigado, mas... Eu não vou assistir, mas eu acho que sim, a galera vai se interessar. Eu só estou... Eu estou nessa dúvida do cachê. Eu acho que o cachê não deve ser lá, assim, tipo, meu Deus, milionário. Até porque a indústria pornográfica no mundo perdeu muito depois que a internet veio oferecendo tudo de graça para as pessoas. Sabe que o Finado Miranda, que era o grande diretor musical, ele foi crítico de filme adulto. Ah, é? Tira. É, ele ficava assistindo e avaliando o estilo. Engraçado. Deve ser engraçado, né? Só para encerrar, a Geise ainda me contou que é bissexual, gente. Já namorou mulher e tudo. Diz que namorou mulher era adolescente ainda, no colégio e tudo. Olha só. Me contou várias coisas. Que coisa. Antes da gente ir para a Fofoca Solidária, Gabi descobriu por onde anda um ator que está meio sumido da TV. Gente, verdade. Aí eu achei a foto tão legal. O Berliner? É. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Vou colocar o antes e o depois para o pessoal aí ver na tela. Por quê? Quem está assistindo o Finistampa atualmente deve ter visto, deve ter reparado aquele menininho bonitinho que é o filho da Tereza Cristina, vilã da Cristiane Torlone, que faz o personagem lá do Renézinho, que é o ator Davi Luca. Tem a foto dele na novela? Ah, sim. Lembra do Davi Luca? Sim, lembro. Olha só, que bonitinho. Ele cresceu muito, gente. É, porque ele virou fisiculturista também. É, ele estava malhando. Ele estava assim, fortão e tudo mais. Aí, ó. Foto dele na malhação, todo fortão. Gente, olha o que ele virou. Exato. Mas pera, tia, ainda tem mais mudança. É? Ainda tem mais mudança. Dessa foto da direita, olha como que ele está hoje. Mostra a foto de hoje, diretor. Olha isso. Nossa, murchou. Murchou tudo. Está com o cabelinho bem diferentinho. E o Davi Luca hoje se apresenta como Davi Paz. Paz é um outro sobrenome do Davi. E ele abandonou temporariamente a vida artística. O último trabalho que ele fez, inclusive, está no ar na Globo também, que é a reprise de Eta Mundo Bom. E ele foi um dos atores, assinou velho e tudo mais. Só que hoje, ele tem se dedicado à psicologia, gente. Então, ele está dando palestras, cursos online. Ele estuda psicologia. E ele está ajudando muita gente pela internet nesses tempos de pandemia também, gente. Está bem, bem, bem diferentão. Eu acho que fez uma bela de uma mudança aí, né? Ele saiu daquele jeitinho magrinho, foi, tomou uns negócios, não posso falar que tomou uns negócios, mas puxou uns ferros, ficou daquele tamanzão. E agora está aí, ó, mirradinho de novo e cuidando mais da mente do que do corpo, que vale muito a pena também. Tem uma novela que tem muita gente que saiu do ar depois, né? Tem muitos atores que a gente vê no ar agora que não vê mais. É verdade. Vê na reprise de Infinity e não vê mais. Aquela menina que é vidente, por exemplo, que faz as previsões, que prevê que as pessoas vão morrer na novela. A filha da Tânia Calil, a própria Tânia Calil. É que a Tânia Calil foi para os Estados Unidos e estava trabalhando lá. Está morando lá com o Jairzinho, né? Bom, agora a notícia boa é sempre gostoso dar, né? Sabe o que aconteceu, turma? Olha, a Galisteu, foi tão bonitinho que ela fez, aliás, foi lindo, foi muito solidário, tanto ela quanto o Felipe Tito. A Galisteu saiu para distribuir marmitas, turma, lá no centro de São Paulo na tarde do domingo, né? Aí ela saiu junto com amigos para distribuir marmitas aos moradores de rua. E ela tomando todos os cuidados, hein? Tais de luva, tais de máscara, mas que legal a sua. Muito legal, nos arredores ali da Santa Cecília, enfim. E o Felipe Tito, turma, saiu também à noite, na madrugada fria, para distribuir cobertores, turma. Olha que atitude legal. Ele também foi acompanhado de um amigo, né? E fez a distribuição. Ele até falou o seguinte, não gosto muito de divulgar, mas sempre faço essas ações. Em São Paulo está fazendo muito frio e pelo menos nessa noite algumas pessoas não vão passar frio. Que lindo, né? Ele utilizou máscara, tanto ele quanto ela, né? Sim, acho muito bacana esse tipo de ação. Ainda mais agora que a gente está encarando o inverno, né, Tia? E está chegando forte. E a gente em casa às vezes pensa, né? Eu penso muito. Outono, né? A gente está fazendo muito frio. E é importante dizer que tem vários famosos fazendo isso. A Mariana Chimene distribuiu marmita outro dia que eu vi. Verdade, bem lembrado. O Henrique Fogaça fez marmita para ser distribuída. A Xuxa distribuiu também material de limpeza. E o Viael Barramalho saindo do mercado e dando uma máscara extra dela para um morador de rua. O que eu considerei uma ótima ideia. É sempre bom andar com a máscara extra se você tiver máscara extra e higienizada. Porque se você cruzar com alguém em situação de rua, você pode ajudar essa pessoa se ela estiver sem máscara. Ou mesmo alguma outra pessoa que esteja andando sem máscara. Lembrando que é obrigatório a máscara na cidade. Desculpe, mas tantos outros que fazem isso e que não são famosos. Então, um beijo para a turma que sempre foi solidária. Pois é. E que faz trabalho há tanto tempo. Assim como ela, é uma mulher muito solidária e arrasa em várias ações. Nem precisa sair elardeando. Tenho certeza que ela conhece muita gente que está fazendo bem nessa pandemia, né, Regina? Pois é. Eu fiz uma palestra online beneficente no sábado. Eu vi! Foi maravilhoso. Correndo a revertida lá para Belém, né? Exatamente. Tão legal. Exatamente. Parabéns, Rê. Que iniciativa legal. Assim como é uma iniciativa bem legal, eu continuo assistindo a Gazeta porque o Mulheres Bomba hoje. Isso, isso. Quem vem para cá? Eu e o Pepito. É, eu e a Tia. Vai ter novidade. Vai ter novidade. Vai ter novidade? Ai, sou louca por novidade. Curioso estou. Até já, então. Bom programa. Gabi, volta também as duas, né? Manhã as duas e a gente está vivassa aqui de novo, gente. Até amanhã. Beijo!